Olá pessoal, vamos finalmente encerrar a Lei 12.651 de 2012, o novo Código Florestal aqui na parte 3. Se você chegou aqui na parte 3, não deixe de ver a parte 1 e também a parte 2, de ver a sequência de vídeos, ok? Mas antes, se você ainda não se inscreveu no canal também, não deixe de fazer e ativar o sininho para estar recebendo novidades referentes a concurso público e também a continuidade dessa playlist, ok? Então, bora começar! Bom pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo, lembrando que eu estou pontuando aqui os artigos que eu vejo mais sendo cobrados em prova, tá bom pessoal? Vamos lá, segundo o artigo 15, será admitido o cúmputo, ou seja, a contagem das áreas de preservação permanente, das APPs, no cálculo do percentual da reserva legal no imóvel. Então, dependendo da finalidade da área, é possível sim somar a área de preservação permanente para atingir aquele percentual de área que será destinada a título de reserva legal. Por exemplo, se em determinado imóvel rural, 30% da sua área for ocupada por áreas de preservação permanente e esse imóvel tem que destinar 80% da sua área para fins de reserva legal, ele passa a destinar 50%, porque 30% do seu território possui essas áreas de preservação permanente. Isso é possível desde que o benefício previsto neste artigo não implique a conversão de novas áreas para o uso alternativo do solo. Então, não pode haver a criação de áreas novas para o uso alternativo do solo, já que deixou de usar uma parcela dessa área a título de reserva legal, tá? Além disso, a área a ser computada esteja conservada ou em processo de recuperação, conforme comprovação do proprietário ou órgão estadual integrante do CISNAMA. Então, a área que foi somada para atingir aquele percentual, ela tem que estar preservada, ela tem que estar conservada, ou pelo menos em processo de recuperação. O proprietário ou possuidor tem a requerida inclusão do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, o CAR. E o que é o Cadastro Ambiental Rural? É um registro eletrônico que ele é público, ou seja, ele tem que ser acessível, tem que ser transparente, e que todo imóvel rural, obrigatoriamente, tem que estar cadastrado. E com qual finalidade? Para que se monte um banco de dados para fins de monitoramento, para fins de acompanhamento, gerenciamento, e até mesmo que, com base nesses dados, seja possível criar medidas de combate ao desmatamento, por exemplo. O regime de proteção da área de preservação permanente não se altera na hipótese prevista neste artigo. Então, pessoal, independente dessas áreas serem usadas para fins de contagem, no caso de se atingir aquele percentual da reserva legal, independente disso, elas ainda terão que ser protegidas da mesma forma, porque elas são áreas de preservação permanente. Isso não muda o fato de que elas são áreas protegidas, porque desempenham funções ambientais importantes. O proprietário ou possuidor do imóvel com reserva legal conservada e inscrita no Cadastro Ambiental Rural, o CAR, cuja área ultrapasse o mínimo exigido por esta lei, poderá utilizar a área excedente para fins de construção de servidão ambiental, cota de reserva ambiental e outros instrumentos similares. Então, se a área que deveria ser utilizada para fins, para títulos de reserva legal, ultrapassar o mínimo exigido pela lei, esse excedente pode ser convertido em outras práticas, tendo em vista o quê? A conservação. É dispensada a aplicação do inciso 1. O inciso 1 é aquele inciso que fala sobre não converter essas novas áreas para uso diverso, uso alternativo do solo. Então, é dispensada a sua obrigação de não poder usar essas áreas quando as áreas de preservação permanentes conservadas ou em processo de conservação, somadas às demais florestas e outras formas de vegetação nativa existentes em imóvel, ultrapassarem 80% do imóvel rural localizado em áreas de floresta na Amazônia Legal. Então, como nesse caso foi além da porcentagem cobrada, a lei oferece essa concessão e permite que, nesses casos, seja possível, sim, converter essas áreas para uso alternativo do solo. Lembrando, pessoal, que esse uso alternativo, esse uso diverso do solo, é você utilizar aquela terra para outra finalidade, por exemplo, para produção de energia, para construir moradias ali, tá? São para finalidades diversas. Bom, pessoal, vamos para mais uma questão da SESP-SEBRASP, que diz o seguinte, a inclusão de um app no cômputo da área de reserva legal de um imóvel rural não altera o regime de proteção dessa APP. E aí, pessoal? Essa questão está certa ou está errada? Acabamos de ver que as áreas de preservação permanente podem ser usadas na contagem do percentual da reserva legal, mas que isso não muda em nada o fato de que essas áreas de preservação permanente, elas devem ser protegidas, elas vão continuar sendo protegidas. Quem nos diz isso é o artigo 15, mais precisamente o parágrafo 1º. Então, a questão está certa. Vamos para o artigo 17, que diz o seguinte, a reserva legal deve ser conservada com cobertura de vegetação nativa pelo proprietário do imóvel rural, possuidor ou ocupante a qualquer título, pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado. Então, pessoal, a vegetação nativa, que se destina a título de reserva legal, ela tem que ser preservada por quem detém direitos sobre aquela terra, seja uma pessoa física ou jurídica, que tenha direito público ou privado. Admite-se a exploração econômica da reserva legal mediante manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do CISNAMA. Então, a reserva legal pode ser usada para fins econômicos, só que essa prática tem que estar em bases sustentáveis e também tem que ser aprovada pelo CISNAMA, no caso, pelo órgão responsável, competente para isso, que pertence a esse sistema, que pertence ao CISNAMA. Para fins de manejo de reserva legal na pequena propriedade ou posse rural familiar, os órgãos integrantes do CISNAMA deverão estabelecer procedimentos simplificados de elaboração, análise e aprovação de tais planos de manejo. Então, se tratando de manejo sustentável em reserva legal, só que de pequena propriedade ou posse rural familiar, que entra naquela situação, muitas vezes a terra ser utilizada para fins de sobrevivência, para fins de subsistência. Então, nesses casos, os procedimentos para aprovação desse manejo, ele vai ser simplificado. Ou seja, ele vai ser menos burocrático, digamos assim, tá? Em comparação aos procedimentos convencionais, ok? É obrigatória a suspensão imediata das atividades em área de reserva legal desmatada irregulamente. Então, se o detentor daquela área removeu a cobertura vegetal sem que tenha ocorrido a aprovação pelo órgão competente para isso, para que o manejo ocorresse em bases sustentáveis, então, nesse caso, esse proprietário vai ter as suas atividades imediatamente suspensas, e isso na área de reserva legal. Vamos tirar mais uma questão da SESP-CEBRASP, que diz o seguinte, conforme o Código Florestal, todo proprietário de imóvel rural deve, a título de reserva legal, manter a área com cobertura de vegetação nativa, a qual só poderá ser explorada economicamente em caso de manejo sustentável. E aí, pessoal? Me diz, essa questão tá certa ou tá errada? Então, a gente viu no artigo 17, mais precisamente no parágrafo 1º, que admite-se a exploração econômica em reserva legal, mas tem que ocorrer mediante manejo sustentável, e também tem que ser aprovada pelo órgão competente do CISNAMA. E, no caso, essa reserva legal tem que ter a sua cobertura vegetal nativa preservada a título de reserva legal. Então, a questão lá tá certa. Ainda no artigo 17, agora parágrafo 4º, sem prejuízo das sanções administrativas cíveis e penais cabíveis, deverá ser iniciado, nas áreas de que trata o parágrafo 3º deste artigo, o processo de recomposição da reserva legal em até 2 anos, contadas a partir da data da publicação desta lei, que é o Código Florestal, devendo tal processo ser concluído nos prazos estabelecidos pelo Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Então, pessoal, se o proprietário removeu vegetação nativa da área que se destina à reserva legal, ele tem que iniciar a recomposição dessa área. Ou seja, ele vai ter que reflorestar essa área que foi desmatada no prazo de 2 anos a contar da publicação desse Código Florestal. Isso independentemente das punições ou sanções, né? Que podem ocorrer na esfera administrativa, cível e penal. E também existirá um prazo para a conclusão dessa recomposição que vai estar estabelecida pelo Programa de Regularização Ambiental. Vamos para o artigo 18, que diz o seguinte. A área de reserva legal deverá ser registrada no órgão ambiental competente por meio da inscrição no CAR, sendo vedada a alteração de sua destinação nos casos de transmissão a qualquer título ou de desmembramento com as exceções previstas nesta lei. A área que se destina a título de reserva legal tem que ser registrada no Cadastro Ambiental Rural. Lembrando que o CAR é um registro eletrônico, a gente já viu, né? Isso de todas as posses que contêm reserva legal, de modo a integrar as informações ambientais. Além disso, não é permitido, é vedado alterar a destinação dessa posse a título de reserva legal. Essa área reservada para essa finalidade, ela não pode ser modificada. em casos de mudança de título do imóvel, né? Quando esse imóvel é transferido ou repassado para outro proprietário, por exemplo, ou ainda quando esse imóvel ele é desmembrado. Então, nesses casos, não é admitido que se mude a área destinada a título de reserva legal. Então, você pode mudar o proprietário daquela área, mas não pode haver qualquer mudança em relação à área de reserva legal que já foi destinada ali com o percentual mínimo solicitado, né? Descrito pela lei. Vamos lá. Artigo 20. No manejo sustentável de vegetação florestal da reserva legal, serão adotadas práticas de exploração seletiva nas modalidades de manejo sustentável sem propósito comercial para consumo na própria propriedade e manejo sustentável para exploração florestal com propósito comercial. Então, pessoal, o artigo 20 ele descreve duas situações. Uma é quando o propósito é consumir os produtos de origem vegetal na própria propriedade, ou seja, para fins de subsistência. Aí, nesse caso, o manejo sustentável não tem finalidade comercial e será feito por prática de exploração seletiva. E, no caso de existir propósito comercial, ocorrerá a prática de manejo sustentável para que a exploração florestal ocorra de forma controlada, de forma consciente planejada. Vou mostrar mais uma questão da SESP-SEBRASP que diz o seguinte, ao adquirir imóvel que contenha reserva legal averbada no registro imobiliário, o novo proprietário desse imóvel pode diminuir essa reserva legal em até 50%? E aí, pessoal, me diz se essa questão está certa ou está errada. Gente, lembra que se a propriedade for transferida para outra pessoa ou ainda desmembrada, a área reservada a título de reserva legal ela não pode mudar, ela não pode ser alterada, não pode sofrer nenhum tipo de alteração. Quem nos diz isso é o artigo 18 do Código Florestal. Portanto, o novo proprietário desse imóvel não pode diminuir essa reserva legal. Logo, a questão está errada. Vamos para o artigo 21 que diz o seguinte, é livre a coleta de produtos florestais não madeireiros, tais como frutos, cipós, folhas e sementes, devendo-se observar os períodos de coleta e volumes fixados em regulamentos específicos quando houver. Então, pessoal, pode coletar esses produtos que não seja madeira, mas tem que observar o período da coleta determinado pela lei, assim como o volume legalmente estipulado pela lei. Também tem que ser observada a época de maturação, ou seja, a época de amadurecimento dos frutos e sementes. Também tem que ser observada técnicas que não coloquem em risco a sobrevivência de indivíduos da espécie coletada, no caso de coleta de flores, folhas, cascas, óleos, resinas, cipós, bulbos, bambus e raízes. Então, as técnicas utilizadas não podem causar qualquer tipo de dano ambiental e nem ameaçar a sobrevivência da espécie coletada. O artigo 22 diz o seguinte, o manejo florestal sustentável da vegetação de reserva legal com propósito comercial depende de autorização do órgão competente e deverá atender as seguintes diretrizes e orientações. Não descaracterizar a cobertura vegetal e não prejudicar a conservação da vegetação nativa daquela área. Então, o manejo pode ocorrer, isso, claro, em bases sustentáveis, mas não pode modificar, não pode descaracterizar aquela cobertura vegetal e tampouco ameaçar a conservação dessa vegetação que é própria daquela área. Também tem que assegurar a manutenção da diversidade das espécies. Então, o manejo florestal sustentável, ele tem que garantir que a diversidade da espécie se mantenha, ou seja, não pode comprometer a variabilidade dessas populações. Também tem que conduzir o manejo de espécies exóticas com a adoção de medidas que favoreçam a regeneração de espécies nativas. Então, pessoal, além disso, é permitido o manejo de espécies exóticas que não são próprias daquela área, que muitas vezes prejudicam as espécies nativas, as espécies que vivem ali, que são próprias daquela área. Isso acontece porque as espécies exóticas que foram introduzidas naquela área, elas passam a competir com as espécies nativas, prejudicando elas. Então, o manejo de espécies exóticas pode ocorrer sim, mas com medidas que contribuam para a regeneração das espécies nativas. Segundo o artigo 23, o manejo sustentável para exploração florestal eventual, sem propósito comercial, para consumo no próprio imóvel, independe de autorização dos órgãos competentes, devendo apenas ser declarados previamente ao órgão ambiental, a motivação da exploração e também o volume explorado, limitada a exploração anual a 20 metros cúbicos. Então, pessoal, pode ocorrer em manejo sustentável quando o propósito não é comercial, para consumo no próprio imóvel. E para que isso ocorra, não é necessária a autorização do órgão competente, mas tem que haver a declaração prévia junto a esse órgão. E essa exploração, ela tem um limite, ela é limitada por ano a 20 metros cúbicos. Vamos para mais uma questão que diz o seguinte, a exploração econômica da reserva legal, como ou sem propósito comercial, é permitida mediante manejo sustentável, previamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. E aí, pessoal, a questão está certa ou está errada? Gente, nós vimos que quando a exploração da reserva legal tiver propósito comercial, é obrigatório que haja essa autorização do órgão competente. Quem nos diz isso é o artigo 22. No caso de manejo sustentável para a exploração florestal eventual, sem propósito comercial, não é necessário que haja autorização, mas tem que existir uma declaração prévia junto ao órgão ambiental. Quem nos diz isso é o artigo 23. Como a questão coloca que ambas as explorações precisam de aprovação com e sem propósito comercial, ela se torna errada. Vamos para o artigo 26, que diz o seguinte, a supressão de vegetação nativa para o uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, dependerá do cadastramento do imóvel no CAR e de prévia autorização do órgão estadual competente do CISNAMA. Então, a remoção da cobertura vegetal nativa, essa supressão de vegetação, tendo em visto o uso alternativo do solo, que é remover aquela vegetação nativa e substituir por outras coberturas de solo, que pode ser utilizada para diferentes fins, como eu já tinha adiantado para vocês, pode ser usada para construir habitações, para produção de energia, para N utilidades. Essa remoção, ela vai depender de registro eletrônico, via cadastro ambiental rural. Além disso, tem que existir a autorização prévia de quem? Do órgão estadual do CISNAMA, ok? No caso de reposição florestal, deverão ser priorizados projetos que contemplem a utilização de espécies nativas no mesmo bioma, onde ocorreu essa supressão. Então, se for preciso recompor, ou seja, reflorestar uma área, será dada a prioridade para que o replantio aconteça daquela espécie, de espécies, no mesmo bioma onde ela já existia antes daquela vegetação ser removida. O requerimento da autorização da supressão conterá, no mínimo, as seguintes informações. a localização do imóvel das áreas de preservação permanente, da reserva legal e das áreas de uso restrito por coordenada geográfica com pelo menos um ponto de amarração de perímetro do imóvel. Então, o requerimento para que se autorize a supressão da vegetação tem que conter informações de localização, ou seja, informações geográficas daquele imóvel. Também, a reposição ou compensação florestal. Também tem que conter meios pelos quais a vegetação removida será reposta ou se isso não for possível, de que forma ocorrerá a compensação florestal, que pode acontecer inclusive de forma financeira para minimizar os danos causados. Também, a utilização efetiva e sustentável das áreas já convertidas. Então, o requerimento tem que conter as informações dizendo qual vai ser a finalidade daquelas áreas convertidas para uso alternativo do solo. Se vai ser para produzir energia, se vai ser para construir habitações, por exemplo. E também, o uso alternativo da área a ser desmatada, ou seja, um propósito para aquela área que teve a sua cobertura vegetal removida. Vou mostrar mais uma questão que diz o seguinte, na hipótese de supressão de vegetação nativa para uso alternativo do solo em áreas públicas ou privadas, fica dispensada a autorização do órgão ambiental competente desde que o imóvel esteja registrado do Cadastro Ambiental Rural. E aí, pessoal, a questão está certa ou está errada? Gente, lembra que o artigo 26 nos diz que a supressão ou remoção da vegetação nativa para uso alternativo do solo, tanto de domínio público como de domínio privado, depende, além de cadastramento do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, também de breve autorização do órgão estadual competente do SISNAMA. Então, pessoal, a questão está errada. Vamos para o artigo 27. Nas áreas passíveis de uso alternativo do solo, a supressão de vegetação que abriga espécies da flora ou da fauna ameaçada de extinção, segundo listas oficiais publicadas pelos órgãos federais ou estaduais ou municipais do SISNAMA ou espécies migratórias, dependerá da adoção de medidas compensatórias e mitigadoras que assegurem a conservação da espécie. Então, pessoal, se é possível fazer o uso alternativo do solo em determinada área, tem que ser analisado antes se essa área contém espécies em risco de desaparecimento, seja espécie vegetal ou animal. Então, se existe esse risco de extinção ou ainda algum risco de causar prejuízo a espécies migratórias, essa área vai precisar ter medidas de compensação desse dano ou ainda reduzir os impactos desse dano, que são as medidas mitigadoras, que elas tentam reduzir os impactos causados, de modo a assegurar o que? A conservação daquela espécie. O artigo 28 diz que não é permitida a conversão de vegetação nativa para uso alternativo do solo no imóvel rural que possuir a área abandonada. Então, no caso de imóvel rural pertencente à área abandonada, é proibido transformar a cobertura de vegetação nativa nessas áreas para uso alternativo, para uso diverso do solo. Segundo o artigo 29, é criado o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, que a gente já viu um pouco ao longo dessa aula, no âmbito do Sistema Nacional de Informações sobre o Meio Ambiente, o CINIMA. Registro Público Eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e também combate ao desmatamento. Então, ao longo desse vídeo, a gente já falou sobre o Cadastro Ambiental Rural, reforçando agora que se trata de um registro eletrônico que tem como finalidade formar um banco de dados para que, dessa forma, os órgãos públicos consigam monitorar, consigam controlar de forma mais eficiente qualquer tipo de alteração na vegetação, por exemplo. A inscrição do imóvel rural no CAR deverá ser feita preferencialmente no órgão ambiental municipal ou estadual que nos termos do regulamento exigirá do proprietário ou possuidor rural identificação, é claro, ele tem que se identificar, a identificação do proprietário ou possuidor rural, também comprovação da propriedade ou posse, ele tem que apresentar documentos que comprovem que ele é o proprietário daquela área. Identificação do imóvel por meio de planta e memorial descritivo contendo a indicação das coordenadas geográficas com pelo menos um ponto de amarração do perímetro do imóvel informando a localização dos remanescentes de vegetação nativa, das áreas de preservação permanente, das áreas de uso restrito, das áreas consolidadas e caso existam também da localização da reserva legal. Então, cabe ao proprietário apresentar documentos que descrevam aquela área seja geograficamente quanto em termos de composição, se possuir áreas de preservação permanente, se possui área consolidada, se possui reserva legal, por exemplo. A inscrição no Cadastro Ambiental Rural é obrigatória e por prazo indeterminado, ou seja, não possui um prazo definido, para todas as propriedades e posses rurais. Vou mostrar mais uma questão, gente, que diz o seguinte, a inscrição no Cadastro Ambiental Rural estabelecida pela lei no âmbito do Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente, o cinema, é obrigatória para todas as propriedades e posses rurais. E aí, pessoal, questão certa ou questão errada? Acabamos de ver essa redação, ela está presente no artigo 29, mais precisamente no parágrafo 3º, que diz que a inscrição no Cadastro Ambiental Rural é obrigatória sim e por prazo indeterminado para todas as propriedades e posses rurais. Portanto, a questão lá está certa. Vamos agora para o artigo 38, que diz ser proibido o uso de fogo na vegetação, exceto em algumas situações, pessoal, que situações são essas? Em locais ou regiões cujas peculiaridades justifiquem o emprego do fogo em práticas agropastorias ou florestais, mediante prévia aprovação do órgão estadual ambiental competente do SISNAMA para cada imóvel rural ou de forma regionalizada, que estabelecerá os critérios de monitoramento e controle. Então, pessoal, dependendo da peculiaridade daquela região, pode sim ser justificável o emprego do fogo, mas para que isso seja possível, tem que acontecer a autorização prévia do órgão competente, porque o emprego do fogo vai seguir critérios rígidos, né, de monitoramento e de controle. Ou seja, vai ter que ser uma prática de queimada controlada. E que situações seriam essas? Bem, pessoal, é importante primeiro ter em mente que o fogo nem sempre é um inimigo, tá? O fogo pode ser usado como uma técnica para remover resíduos de cultura de práticas agropastoriz ou florestais, também para controle de pragas, porque através do fogo é possível eliminar pragas que devastam plantações, prejudicam a agricultura, por exemplo. Mas, claro, que essa prática tem que acontecer de forma controlada, ok? Outra situação em que se admite o uso do fogo, uma situação de exceção, é o emprego da queima controlada em unidades de conservação em conformidade com o respectivo plano de manejo e mediante prévia aprovação do órgão gestor da unidade de conservação, visando ao manejo conservacionista de vegetação nativa, cujas características ecológicas estejam associadas evolutivamente à ocorrência do fogo. Então, pessoal, nos casos em que a ocorrência do fogo esteja relacionada com práticas conservacionistas, por exemplo, o cerrado é um bioma adaptado ao fogo. No cerrado acontecem o quê? Incêndios espontâneos. Então, as plantas, a vegetação no cerrado, ela evoluiu em relação a essa questão do fogo. Então, muitas elas reflorescem após uma queimada. Então, desde que a queima aconteça de forma controlada e também de acordo com o plano de manejo dessa unidade de conservação, é possível, sim, o uso do fogo. E também atividades de pesquisa científica vinculadas a projetos de pesquisa devidamente aprovados pelos órgãos competentes e realizada por instituição de pesquisa reconhecida mediante prévia aprovação do órgão ambiental competente do CISNAMA. Então, pessoal, no caso de algumas atividades de pesquisa, pode, sim, ser autorizado o emprego do fogo. Mas, claro, que tem que ser com autorização prévia do órgão ambiental competente. Excetuam-se da proibição as práticas de prevenção em combate aos incêndios e as de agricultura de subsistência exercidas pelas populações tradicionais e indígenas. Então, gente, se tratando de produção de alimento para fins de subsistência, isso no caso das populações tradicionais e indígenas, nesse caso, não é proibido o uso do fogo. Vamos para mais uma questão que diz o seguinte, é vedado qualquer tipo de queima de vegetação no interior de unidade de conservação? E aí, pessoal, se a questão está certa ou está errada? Gente, segundo o artigo 38, é proibido o uso de fogo na vegetação. Mas há exceções, né? E uma delas, segundo o inciso 2, é o emprego da queima controlada em unidade de conservação, desde que, em conformidade com o seu plano de manejo e também, mediante prévia autorização, aprovação do órgão gestor da unidade de conservação. Então, pessoal, a questão está errada. O artigo 66 diz que o proprietário ou possuidor de imóvel rural que detinha, em 22 de julho de 2008, área de reserva legal em extensão inferior ao estabelecido no artigo 12, que são aqueles percentuais que nós vimos que a terra tem que ser destinada a título de reserva legal. Poderá regularizar sua situação independentemente da adesão ao PRA. O que seria esse PRA? É um programa de regularização ambiental que deve ser implementado pela União, Estados e Distrito Federal que tem como objetivo adequar as posses e propriedades rurais em relação às questões ambientais. Então, que medidas são essas? São as seguintes alternativas que podem ser utilizadas isoladas ou conjuntamente. Recompor a reserva legal, tornar parte da sua vegetação destinada a título de reserva legal, de acordo com aquele percentual estabelecido. Permitir a regeneração natural da vegetação na área de reserva legal. possibilitar que naquela área a vegetação se refaça, ou seja, ela seja regenerada e compensar a reserva legal. Essa compensação pode acontecer através de doação de imóveis privados ao poder público, por exemplo, de modo a regularizar essa pendência de compensar a reserva legal. A obrigação prevista tem natureza real e é transmitida ao sucessor no caso de transferência de domínio ou posses de imóvel rural. Então, a obrigação passa para o novo proprietário. A recomposição deverá atender os critérios estipulados pelo órgão competente do CISNAMO e ser concluída em até 20 anos, abrangendo a cada dois anos no mínimo um décimo da área total necessária à sua complementação. Então, essa recomposição tem que ser finalizada em até 20 anos, e isso vai ser monitorado. De dois em dois anos tem que ter ocorrido pelo menos a recomposição de um décimo da área total. A recomposição poderá ser realizada mediante o plantio intercalado de espécies nativas com espécies exóticas ou frutíferas em sistema agroflorestal observados os seguintes parâmetros. Ou seja, pessoal, essa recomposição pode ter ora espécie nativa, ora espécie exótica ou frutífera. Não precisa ter só espécie nativa, mas tem que seguir alguns parâmetros, que são o plantio de espécies exóticas deverá ser combinado com as espécies nativas de ocorrência regional, ou seja, as espécies ao menos tem que ser da mesma região. A área recomposta com espécies exóticas não poderá exceder a 50% da área total a ser recuperada. Então, não pode ter mais 50% da área com espécies exóticas. Fala, pessoal! Espero que esse vídeo, assim como a parte 1 e a parte 2, tenham contribuído para os estudos de vocês. Não deixem de explorar os outros materiais do canal para estar reforçando aí nos estudos, tá? Vejo vocês nos próximos vídeos, ok? Tchau, tchau!